Boas pessoal aqui é o Paninha PT e estou aqui no Need for Speed Monster Hunter como tinha dito E vou desafiar o rival com o nosso Fiat Punto Bora lá pessoal, o feedback do Monster Hunter foi brutal Bem pessoal, eu estava à espera do Zezito Canino para ir gravar um vídeo novo do jogo Bem pessoal, estou um bocado constipado Estamos aqui Bem, vamos lá O gajo tem um carro melhor que o meu, não é? Bora lá Vamos pessoal, vamos ganhar isto Bem Espero que tenham gostado do vídeo de Minecraft Vou começar a trazê-lo para o canal Este PC é onde estou a jogar em 4 speed Não dá Porque A placa Não quer ativar Não quer Como é que se diz? Atualizar E assim não dá para jogar Por isso é que eu gravei no outro computador Como viram, tinha uns gráficos brutais Bem, vamos lá ganhar isto Um carro que está a dar 210 a hora Um carro que está a dar 210 a hora Só não gosto de uma cena É para os carros não terem já nito Bem, eles já ali vêm Todo doido Bem pessoal, espero que tenham estado a gostar dos vídeos que eu tenho feito Eu não sei Não sei o que vocês pensam Raramente vou Faço vídeos para vocês Para me animar Tipo pessoal, eu estou doente como podem ver Dá para andar E vou perder a primeira volta para aquele gajo Começo a primeira volta Tchau Bora lá pessoal Se calhar vou trazer um vídeo Um jogo novo para o canal Estava à espera que o Zezid canino me atendesse Mas ainda não chegou a casa Se calhar Da escola E deve estar a almoçar ainda Se calhar Não sei Bem pessoal, vamos lá Ganhar isto Que eu tenho que ganhar isto Bom Bem Amanhã Amanhã Se calhar vai sair o vídeo do Brashfoot Não sei Pode sair outro jogo O Brashfoot Como já tem dois vídeos Se calhar não Três vídeos Se calhar não vou fazer amanhã de Brashfoot Vou fazer outro jogo Que acho que vocês vão gostar O meu vídeo dizer que vocês gostavam de armas e isso Pessoal, o GTA está parado O GTA parou por causa do Minecraft Minecraft está em primeiro lugar, né? Eu disse que ia fazer vídeos de Minecraft também Portanto, o GTA virá para a semana Para a segunda-feira Ou no domingo Não sei Pode sair na segunda-feira Se calhar O começo E... Bem pessoal Está quase a acabar Vamos ver se conseguimos Mas deve-me passar agora aqui como costumo Mas não vai passar porque eu sou badabo E bem pessoal Vamos ganhar a primeira corrida ao nosso rival Blacklist 19 19 ou 16 Não sei Deve ser 19 E bem pessoal Primeira corrida ganha Agora... É o 15 Blacklist 15 Bora lá Vou fazer a segunda corrida Bem... A segunda corrida é mais longa e mais consentiva Se calhar vou dar um pequeno cortes Eu não vou dar cortes pessoal Eu não gosto de dar cortes nos vídeos Como viram Eu no... No vídeo de Minecraft Parei Um bocado... O vídeo Tive um bocado parado Mas eu pus... Mostei lá... Na... Como é que ele se diz? Lá em cima No cantinho superior esquerdo Pus lá o que estava a fazer Like pela paragem Bem pessoal Vamos para o atalho que é mais... É mais fácil Um gajo acho que poteu ali Não sei Bem pessoal Quero vos fazer uma pergunta Querem que eu modifique os carros Do jogo E... Imponha outros carros Tipo... Num fia de ponto Legado um Nissan GT-R Ou um... Um Nivea Ou como é que ele se diz É só dizerem pessoal Porque eu... Eu sei mudar os carros Eu faço tudo neste jogo Eu faço tudo por vocês Já bati com o carro Bem pessoal... A primeira... A primeira volta é dele Estou um bocado constipado meu Estou farto de estar constipado É na boa A gente já o apanha A gente já o apanha O barulho... Da água a correr Da máquina De lavar a louça É... Como é o costume Há sempre coisas para fazer nesta casa E... Está quase a acabar a corrida Não sei se eu ganhasse não Vamos lá ver se eu agora acerto Acertei pai Vamos ver se eu agora ali acerto O meu gajo já está a ganhar a velocidade a mais Bem pessoal e ganhámos Ganhámos E agora vamos ver se eu consigo ganhar o carro dele Que deve ser Provável Muito difícil E Blacklist 15 Defeat Derrotado E é bom pessoal Ter derrotado O Sony E vamos ver se conseguimos ganhar o carro dele Ganhámos carros Ganhámos Body kits Prof mass E visual E deve estar aqui E não ganhámos o carro dele Que pena Mas ganhámos 10 mil Que bom Bem pessoal Aqui é o Tez E bem pessoal Desculpa dar um pequeno corte Mas é na boa Bem pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram deem um gosto Se gostaram bastante Se gostaram bastante Favoritem E se gostaram mesmo bastante Subscrevam Vou aqui equipar o carro Suspensões Bem Mesmo salvo Espero que tenham gostado Fiquem bem Um abraço E até a próxima